Uma tentativa de homicídio foi registrada hoje na cidade de Picos, ao vivo, o correspondente Danilo Alieser. Tem mais detalhes. Boa tarde, Danilo. Tá com você, por favor. Oi, Beto. Muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Beto. Infelizmente, essa tentativa de homicídio ocorreu hoje pela manhã, por volta das 7h15 da manhã, no bairro São José. De acordo com informações que foram divulgadas pela Polícia Militar aqui do município de Picos, essa ação aconteceu enquanto uma mulher estava trabalhando em uma residência de família. Ela era babá de uma família, mais precisamente de um bebê de um aninho de idade. Uma outra mulher teria chegado na residência enquanto a dona da casa estava saindo e ela acabou, então, efetuando vários golpes de faca contra essa mulher. De acordo com informações de familiares da vítima, essa mulher teria chegado na residência informando que estava à procura dessa babá. Ela foi atendida pela dona da residência, mas ela informou que não queria conversar com ela e sim com a babá das crianças que estaria no local. Essa babá foi identificada como Daiane de Souza Silva, de 18 anos de idade. Então, ao adentrar na residência, ela acabou encontrando com essa babá que estava com uma criança de cola, essa criança de um ano que ela cuidava, e acabou efetuando ao menos 10 golpes de faca contra a vítima. A nossa equipe entrou em contato com alguns familiares para colher algumas informações e segundo as informações que nos foram repassadas, essa mulher foi encaminhada aqui para o Hospital Regional Justino Luz, que é de onde eu falo nesse exato momento, onde ela está nesse exato momento passando por uma cirurgia na região do tórax. Como informei, foram pelo menos 10 facadas e algumas dessas facadas atingiram a região do peito. A polícia já conseguiu identificar quem é essa agressora, mas até o momento não conseguiu localizá-la para poder efetuar a prisão dessa mulher. A polícia está trabalhando inicialmente na hipótese de que essa tentativa de homicídio foi ocasionada por ciúmes. Porém, essas informações serão confirmadas após a mulher ser encontrada e presa para que ela possa também prestar os devidos esclarecimentos. A gente segue acompanhando as informações sobre o caso por aqui, Beto. Por enquanto, as informações que a gente tem é que a mulher está internada em estado grave, como informei, passando por uma cirurgia nesse exato momento. E a gente continua apurando por aqui todas as informações para poder verificar os próximos passos aí, tanto da polícia como também do estado de saúde dessa mulher. E qualquer novidade eu trago para você, Beto. Volto com você aí no estúdio. Ok, Danilo. Muito obrigado aí pela sua participação. Que doideira, rapaz. Que loucura, meu irmão. Olha que isso aí pode até terminar em desgraça, mas eu não sei que não, né? Vamos aguardar e que o Danilo também possa nos informar a respeito disso aí.